Olá amigos do canal, bom dia para todos, para vocês que curtem o canal eu vou mostrar aqui uma área que eu fiz o corte para a produção do feno dia 5 de abril e aí eu resolvi voltar nessa área para mostrar para vocês o poder de rebrota foi produtivo a produção de feno e o resultado que ele deixou o capim veio com mais força, diminuiu o mato que tinha no capim o resultado foi ótimo mas o benefício que o armazenamento de alimento trouxe foi além da produção de feno foi a rebrotagem do capim não precisou de pisoteio, fez muito bem ao solo ainda deixou matéria orgânica e o capim rebrota com muito mais força ok, fica a dica aí acompanhe o canal, compartilhe com outros produtores e curta a nossa página um abraço, tchau e aí e aí e aí e aí Obrigado.